Mais sete novas motos custom aqui no Brasil, ainda em 2024. O que esperar? É, Americano, nesse ano de 2024 nós fomos apresentados aí a novas motos custom, que depois de um bom tempo sem termos essa possibilidade aqui no Brasil, nós tivemos acesso a motos como, por exemplo, a nova Kawasaki Eliminator 500 cilindradas, a nova Super Meteor 650, mas tem mais coisas chegando por aí. Vamos falar um pouquinho dessa previsão aí de datas, modelos, marcas, eu acho que é um vídeo que vai te impulsionar aí a enveredar no movimento motociclista nacional, principalmente no que tange o motociclismo custom. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes eu quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que diz aqui pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa seu likezão aí no vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário também, porque o YouTube entender que a gente é relevante e impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? Bora pro vídeo! É, Americano, trouxe uma listinha aqui de sete motocas, das quais pelo menos cinco delas são realidade agora para o segundo semestre de 2024. E a primeira moto da nossa lista aí, cara, é aquela que foi apresentada lá no Festival de Interlagos, inclusive eu tive a oportunidade até de estar perto dessa moto, que não andei porque ela não estava disponível para andar, né, para pilotar, que é a nova Royal Enfield Shotgun 650. O interessante dessa moto, Americano, é que independente do preço que ela chegar aqui no Brasil, ela vai se posicionar a um preço abaixo da Super Meteor 650. Será que a Royal Enfield mantém o preço da Super Meteor? Será que ela vai subir um pouquinho para encaixar a Shotgun ali no meio? Por enquanto a informação que a gente tem é essa, que essa moto está sim, né, confirmada para o segundo semestre, né, eu conversei com o pessoal da Royal, ela está confirmada, é mais a questão logística de quando agora no segundo semestre que essa moto será oficialmente colocada em venda aqui no Brasil. Lembrando que ela já está disponível em vários outros países do mundo, nos Estados Unidos, em países europeus, em países vizinhos nossos aqui dos latino-americanos, né, e o Brasil está na fila de espera para essa motoca aí que vai certamente dividir opiniões aqui de pessoas que preferem motos mais clássicas a motos custom, né, que hoje tem acesso a Super Meteor, mas que também terão acesso à nova Shotgun 650. As nossas próximas motos, eu falo próximas porque são as motos da Shinerai, né, na verdade não são da Shinerai, são as motos da Lifan em parceria com a Shinerai, motos que vêm para o mercado nacional no segundo semestre, né, a última conversa que eu tive com o pessoal da Shinerai é que essas motos ainda não embarcaram, não embarcar significa que elas, os kits, né, os CKDs, né, os Completely Knockdowns que são montados aqui no Brasil ainda não embarcaram lá na China, né, e que depois que esses kits embarcarem, o tempo de viagem da China até aqui é de aproximadamente 90 dias, então estamos falando aí em três meses, né, óbvio, eu tenho contato direto com eles, eu vou saber exatamente quando esses kits embarcarem, nós podemos contar aí três meses para essas motos começarem a ser montadas e efetivamente vendidas, lembrando que eu vou fazer um teste Ride em pelo menos uma delas, né, estou negociando para que seja em três, essa moto vai ficar comigo, né, vai ser minha, eles vão me presentear com a moto e provavelmente será a nossa primeira moto aí, a Lifan V16, que é a Denver, vai ser chamada de Denver aqui no Brasil, uma moto que traz um motor em V, custom clássico tradicional, chegando aí aos 20 cavalos de potência, mas é uma moto relativamente leve quando comparada às motos da Ryan Field, por exemplo, né, Super Meteor, aliás, Meteor 350 Classic Hunter 350, que chega aí na faixa dos 200 quilos, vou fazer um pouquinho mais de 200 quilos, essas motos vão pesar menos, provavelmente vão entregar um pouquinho mais. A nossa próxima moto seria a Lifan V16S, essa sim, com a cara de custom, né, também com o motor em V, também com a mesma especificação técnica aí de 20 cavalos, 21 coisa, cavalos de potência, mas que traz um aspecto mais modernístico, né, cara, que vai agradar pessoas também aqui no Brasil que estão esperando por essas motos custom de baixa cilindrada, vamos colocar assim, são extremamente baixa cilindrada, nós temos motos de 150 aqui no Brasil, essas serão 250 cilindradas, mas certamente vão agradar muito o público nacional. E a nossa terceira moto seria a Lifan K19, que eu imagino que deva ser a Lifan K29, porque vem com motor já de 250, né, que seria o motor da K19, que terá o nome de Iron aqui no Brasil, lembrando que a K19 lá fora, ela tem motor 150, não é 250, então haverá uma atualização do motor. Nós sabemos que a Lifan tem uma moto chamada de K29, com motor de 250, por que não essa moto já está pronta, né? Vamos esperar, porque vem muita surpresa por aí. A nossa próxima moto, não é uma moto custa, mas é uma moto muito esperada aqui no Brasil, que é a Himalayan 450, uma moto que inaugura uma nova plataforma da Ryan Field, uma moto que já foi lançada no mercado internacional, uma moto que já chega aos países latino-americanos, Estados Unidos, Europa, e que certamente será um grande sucesso de vendas aqui no Brasil. Eu imagino que ela substituirá a Himalayan 411, tendo em vista que a Himalayan 411, que nós temos aqui hoje no Brasil, já saiu da linha de produção lá na Índia, né? Ela não é produzida mais pela Ryan Field e creio que também não será produzida mais aqui no Brasil. A Scran 411 deve continuar, mas certamente a Himalayan 450, uma moto que aparentemente, e tem sido dito pela Ryan Field, que vem num preço muito interessante. Eu acho que vai dar trabalho para marcas como Honda e Yamaha, a própria BMW, porque é uma moto que, além de tudo, terá um preço interessante, uma moto que traz bastante tecnologia embarcada, inclusive uma moto que vem bem adaptada para o uso no on-road, que seria nas rodovias, mas também no off-road. A gente tem visto vídeos dessa moto rodando mundo afora e se comportando muito bem, principalmente no off-road. Então, uma moto que se tiver preço legal, vai vender muito aqui no Brasil, com certeza, né? E as nossas duas outras motos são apenas expectativas, né? Nós temos expectativas aí também de algum posicionamento da Hauju com a TR300, que é uma moto que seria uma continuidade da linha das TR, né? Nós temos hoje a TR150, que é a Master Ride, que é uma moto, hoje é a mais vendida da Hauju, né? Até porque a Shopping Road deve sair de linha no final do ano. Então, existe, sim, pelo menos um murmurinho e uma expectativa da chegada de motos como a Hauju TR300, né? Que competiria diretamente não só com as motos da Royenfield, mas também com as motos da Shinerai, que chegarão em breve aqui no Brasil, as motos da Lifan. Então, existe uma grande expectativa de algum posicionamento da Hauju com relação à TR300, que é uma moto que já se faz presente e bastante presente no mercado mundial. E, por último, nós temos também a expectativa, não é nada confirmado, né? Da Bajaj, que monta uma fábrica aqui no Brasil, né? Uma unidade fabril própria. E nós sabemos que a Bajaj tem motos custom, que são as motos da linha Avenger, né? Que estão adaptadas aí ao Euro 5, que certamente estariam adaptadas aí às normas de emissões de poluentes aqui no Brasil, que seria o Promont 5, que são as motos da linha Avenger, de 220 cilindradas e também de 160 cilindradas. Como nós sabemos que a Bajaj tem, né, um grande plano de expansão aqui no Brasil, eu não ficaria de nenhuma forma surpreendido se a Bajaj trouxesse essas motos da linha Avenger, principalmente para competir com marcas como a Royenfield, como a própria Shinerai, né, com essas motos de cilindrada menor. E a Bajaj tem a faca e o queijo na mão, não só com as Avenger 220, mas também com a linha Avenger 160, que faz bastante sucesso lá fora e também em países latino-americanos aqui, onde ela está presente. E você, o que você achou dessa história toda, americano? Conta para nós aí, meu filho. Chegou até aqui? Coloca aí sete novas motos Brasil para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. deixa um comentário, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje é domingo, tem uma semana abençoada para você, para a sua família, que todos os seus objetivos sejam alcançados. Beleza, americano? Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein. Valeu! Valeu!